Existe uma preocupação importante envolvendo o empresariado de Sertãozinho. O número de vacinas que tem chegado na cidade corresponde ao percentual que a cidade tem? Isso porque, segundo o Marcelo Arruda, onde eu estive conversando com ele, ele é empresário da cidade, vai poder explicar, Marcelo. O percentual de Sertãozinho está bem abaixo de grandes outras cidades que têm o mesmo tanto de habitantes em termos de vacinação? Jota, nós estamos bem abaixo, sim, num gráfico comparativo com cidades praticamente do nosso porte, tipo Barretos, Catanduva, Votuporanga, e é um índice muito, um número muito baixo. Nós estamos com 10 mil vacinas a menos. Aí tentaram justificar para mim um gráfico de 2010. Eu fiz um levantamento no gráfico juntamente com você também aqui agora na tua presença em 2010. Não tem tanta diferença assim para a gente ficar atrás. Agora, eu só queria uma resposta. Por que essa diferença grande com cidades aí? Se vocês puxarem os dados no vacinômetro, está lá no vacinômetro. Se vocês dão uma olhada, vocês vão ver que a diferença é grande. Votuporanga, Tupã, Catanduva, Barretos, Bebedouro, todo mundo está acima de nós. Lins, Ourinhos, Assis. Eu só queria entender da classe política nossa como que está sendo feita essa distribuição. Principalmente porque isso vem dos governos, tanto federal quanto estadual, e que Setãozinho só recebe isso, não é isso? É, realmente. Eu vejo o empenho que está sendo feito aí pela administração. A coisa vem de cima para baixo. E nós vamos, bem claro, para a população saber, não temos representação política nenhuma. Se os caras só vêm pedir voto aqui e só saem daqui dando risada, falam que trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe nada. Se você pegar a região de Votuporanga hoje, que tem uma representação política com o presidente da Câmara, você pode ver aí, vocês puxam que vão ver a quantidade de vacina que foi feita na região Votuporanga, Jales, Fernandop, Santa Fé. É muita diferença conosco aqui. Quer dizer, isso daí está bem claro que é uma representação política. Digamos assim, representação estadual, ou seja, falta um deputado estadual, falta um deputado federal. É isso que o senhor quer dizer? Falta alguém brigar para nós, né? Eu não sei se vem de vereador, porque no dia que vem pedir voto para deputado estadual federal, vem o vereador pedir. Falar que o deputado traz verba, isso traz nada. Eu pago imposto, como que ele traz? Aí o cara vem e fala que trouxe verba para Santa Casa, para abrir leito de UTI. Nós precisamos de vacina. 10 mil vacina, que está um índice grande de diferença. A gente tinha vacinado aqui professores, polícia, ou chegado numa faixa etária abaixo dos 70 anos. Ninguém consegue explicar isso. Nos fale um pouco sobre a situação que convive com outros pontos do estado de São Paulo, já que o senhor é uma empresa que atende todo o estado de São Paulo. O senhor percebeu que em vários locais existe uma atuação efetiva politicamente. Muito efetiva. Se você pegar Dracena, Oswaldo Cruz, Fernandópolis, eles vacinaram tudo quanto é professor. Quem apareceu na frente, eles foram vacinando. Tem vacina sobrando lá, entre aspas, né? Para eles. Agora, para nós aqui não está dando vacina para vacinar. A faixa etária é nossa? Onde está esses números que representam? Não tem uma representação política nenhuma. Alguém me prova que tem representação política que não tem. A sua palavra, portanto, aí à população de Sertãozinho e também aos políticos de Sertãozinho em relação à vacinação. A palavra é que nós, sertanezinos, igual eu sou nascido e criado aqui, corremos atrás dessa vacina, brigamos com esses políticos aí para ver, porque isso aí está bem claro que é coisa política. Nós precisamos da vacina e precisamos de alguém. Nós não precisamos do Dr. Wilson, nós não precisamos do Ricardo, nós não precisamos do Zezinho de Mendoza. Nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de vacina para Sertãozinho. Não adianta bater no peito e falar que eu consegui, não. Ninguém conseguiu nada. Nós está faltando, nós estamos em déficit. Pessoal, entra no vacinômetro que vocês vão ver a diferença grande de uma cidade para outra. Eu te relatei isso para você e te mostrei, Jota. Você acompanhou, você vai ver como que a diferença é imensa. Pois é, eu acompanhei efetivamente cidades como Ourinhos, Barretos, são proporcionalmente muito Tietê, muito melhores atendidas em termos de vacinação do que a cidade de Sertãozinho. Dados oficiais do BGE que nós questionamos. Essa foi a minha participação com Marcela Ruda para a Rádio Comunitária, para a STVI e para o meu canal.